Fala, aqui é o Vini trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez estamos de volta aqui para mais uma série aqui no canal Dessa vez vai ser Pokémon Black 2 Randomized Noslock, né? Assim, pode não ser tão legal fazer o Nova de novo, mas eu achei interessante, ainda mais que eu queria testar a Facecam Então eu resolvi fazer Black 2 aí, terminar a nossa saga em Nova, né? Fazer a continuação também E testar a Facecam, porque eu estou com uns projetos aí para no futuro fazer séries mais interessantes para vocês E a Facecam é essencial para isso, então a gente tem que testar ela aqui, ver se ela fica bacana, ver se ela fica legal E a primeira coisa que eu queria perguntar de feedback para vocês da Facecam É se vocês querem que ela fique nessa posição, que eu fique nessa posição na verdade, porque ela não vai se mover Eu vou ficar nessa posição, olhando para cá e olhando para você de vez em quando assim E olhando para lá quando eu estou jogando Ou que eu jogue assim, reto assim, olhando para frente e olhando assim Eu estou olhando para o jogo agora, nesse ângulo Vocês vão ver que eu fique nesse ângulo, ou que eu fique olhando nesse ângulo assim Para mim é indiferente, eu consigo jogar normal Eu estou até jogando com controle de Xbox Wireless aqui para ficar mais fácil Caso eu tenha que ficar mudando de posição assim Então vamos começar nosso jogo aí, já do mais o mouse está na tela, né? O mouse tem que estar na tela, tem que ter alguma coisa dando errado, né? Eu confesso que eu já tentei gravar umas 3 vezes e a ROM travava, não estava randomizada direito É um azar do que eu tenho na minha vida, né? Mas dessa vez está certo, eu testei Eu testei, não travou, estava tudo certinho Então vamos... agora a gente vai começar a nossa jornada de vez aqui Ainda mais com essa Facecam Eu ia chamar de linda Facecam, mas eu sinceramente não posso dizer isso, não Convenhamos aqui Mas sem me importar muito com essas coisas, vamos só escolher nosso nome aí Nosso rival aí, eu vou deixar o nome padrão Vai ser o Hill O Hill fica aí Beleza, está certinho o nome Vamos acelerar aqui, porque esse comecinho não tem para que não acelerar, né? Porque tem muita coisa acontecendo e tudo mais Estamos aí no outono, né? Esse dia da semana é outono Eu não sei direito como funcionam as estações em Black White Eu não sei se é pelo dia da semana, que cada dia da semana é uma estação diferente Mas eu acho que é, mas eu não tenho certeza Mas o que importa é que hoje é outono aí, né? Então vamos lá, nossa mãe chegando aí, recebendo a ligação da Juniper Olha, eu já dei o Prediction, que ela recebe a ligação Vamos lá Vamos lá Só entra aí e chama nós Só que vamos lá Quero pegar Quero pegar esses Poketomonstra Beleza Tem que ela falar com a Bianca, tudo bem, vamos lá Eu vou me encontrar aqui com o Hill Ele vai falar que a gente vai pegar um A gente vai falar que a gente vai pegar o Pokémon lá E ele quer também, porque ele quer resgatar o O Porloin da irmãzinha dele, né? Que é o grande objetivo dele nesse jogo Ele quer Pokémon personal mais forte, poder derrotar a Team Plaza e resgatar o Porloin Isso que faz ele ser um personagem que eu curto bastante Ele é um bom rival, ele tem um objetivo Que não é simplesmente ser o mais forte Ele quer ser mais forte por algum motivo específico O que é bem legal O que é bem legal da parte dele Você conhece alguém chamado Vini? Sim, sou eu Você sabe como funciona o Pokédex? Sei Você quer seus Pokémon? Quero Ô seu, quero Então vamos lá, vamos checar quais são As nossas opções de inicial Começou bem Começamos com o Crocodile Ok Com o Crocodile Tá bom, tá bom O que vier agora pode ser qualquer coisa Porque o Crocodile já é uma boa Uma boa escolha Aqui do lado temos Cabotops Também é um Pokémon muito legal E do outro lado a gente vai ter o que? Lugia! Meu Deus! Esses iniciais O que foi isso, cara? É Eu fui sortudo pra caramba Olha essas opções de inicial que eu tenho Olha essas opções que eu tenho de inicial, cara Não tem o que escolher nisso Não tem o que escolher É Lugia Lugia Nenhum daqueles lendários mais fraquinhos, não É logo o Apelão O Apelão, mano Eu não sei que nome dá pra Lugia Lugia Colocar o nome dele de... De LG É referência interna Vai ficar como LG o nome dele Vocês nunca vão entender isso Eu posso explicar algum dia, talvez Mas não é nada demais também Mas o nome dele é LG Vamos lá Pegar uma nossa Pokédex E agora vai chegar o Hill aí Que ele vai querer o Pokémon dele também Que ele quer, né? Já expliquei o que ele quer fazer aqui no jogo E qual que ele vai pegar? Eu não sei Eu não vi qual era qual É Lugia Quem se importa qual ele vai pegar? Batalhar? Vamos batalhar, então E vamos lá Vamos lá Hill versus eu Ele pegou o Cabotops Tá, isso é um problema Isso pode ser um problema Ele tem ataque super efetivo Mas todo mundo sabe que o Naslock não... O quê? O Naslock não começa a ter as Pokébolas Tá, o Water Ball Vai ser ruim por causa do tipo dele Mas ele não deve ter ataque de pedra, eu acho Tá, tá Ele tem um ataque super fraco contra a gente Tamo bem de boa Ele não tem ataque de pedra Se ele tivesse, ele já tinha matado, eu acho O que é muito bom pra gente O que ele usou? Harden? Foi Harden isso? A ideia é que é um ataque especial, né? Ou vai acabar o PP? Ou vai acabar o PP, velho? Ah, tá Bastante ainda Caramba, você imagina se acabar com o PP? Bom, acho que eu matava ele no Struggle Ok Nossa, a primeira batalha foi tranquila Foi tranquila Mas eu esperava que o Luga tivesse os ataques melhores Mas tudo bem Ele tem o Will Wind, dá pra fugir de batalha Que é interessante Pode ser útil em algum momento Pode ser bem útil Bom, o Hill é o nosso Pokémon A Cintia Ah, Cintia A Bianca vai ensinar a usar o PC E vai me dar Pokéboss Agora começou Agora a treta vai rolar, meu amigo Agora a treta vai rolar Quando é que eu ganho meu Running Shoes? Eu quero correr, mano É agora, né? Obrigado Obrigado Ih, Town Map E o Hill foi embora Sem pegar o Town Map dele E a gente tem que ir lá entregar o Town Map pra ele Ok No problem Beleza Ah, agora a Bianca vai ensinar a capturar Vai nos ensinar a capturar A gente não sabe, né, mano? Devia ter uma opção, sabe? Tipo Você sabe capturar Pokémon? Aí você fala Sei, esse aí não ensina Seria bom Seria muito bom E aí, Bianca O que você tem mais nós aí? Rota 1 Só faz logo isso aí O que que tu... Ah, tá Não tá randomizado Por loin Fight, Tackle, tá Ih, caramba Quase matou, hein? Imagina se tivesse critado Devia ter uma chance De aleatório de critar, tá ligado? De ela falhar O tutorial E ia ser muito engraçado Pegamos Pegamos Muito bom Pegamos não Ela pegou O que que eu falei que a gente pegou? Não peguei nada Eu não quero um por loin também Ih, vamos ver o que a gente tem Se for um Pokémon muito forte O Lugia vai tomar no cu O Lugia vai se ferrar, mano Ih Enquanto eu da rota 1 Vai ser? Oh, Carra Costa Eu gosto de ser Pokémon Se ele não tiver ataque de pedra Tá bom Se ele tiver ataque de pedra Eu choro Mas eu gosto do Carra Costa Ah, tá bom Eu vou até ligar Bide Eu vou mandar um Mother Ball Ele não vai matar Ele não vai matar Ele não vai matar Com um Bide só Vamos lá Captura Eu só quero Só pega ele Obrigado Não, primeira De primeira Nossa, Carra Costa Eu sempre tive um nome muito bom pra ele, mano Eu tenho muita referência de Ben 10 Pra colocar em nome de Pokémon, velho É sempre muito fácil pra mim Fazer referências de Ben 10 Eu tô com uma... Não, vai caber sim Cabe Tartagira Tartagira, meu amigo Quase não cabe ainda também Tartagira Muito bom Eu gostei Eu gostei Nosso primeiro encounter foi um Pokémon que eu gosto Eu gosto desse Pokémon Eu gosto Na primeira... Na série de Black 1 Eu sempre ficava torcendo pra vir um Carra Costa E eu colocar um dele de Tartagira E a gente conseguiu aqui de primeira Isso é muito feliz pra gente Isso é realmente muito feliz pra gente Eu gosto bastante disso Estou bem... Bem feliz com isso E, bom, vamos colocar ele na frente Porque ele precisa de um pouco de XP também Não Não faz isso comigo Travou Travou Então, galera, crashou, né? Vocês viram que crashou Então eu tive que pegar outra ROM Uma ROM que não estivesse crashando, né? E o que isso fez? A gente... Bom, a gente perdeu o... O Carra Costa, né? O Tartagira Eu tô bem triste Então a gente vai ter que refazer o encounter O Lugia tá aí ainda, né? Eu coloquei os mesmos iniciais que antes Porque eu acharia que seria meio injusto Eu ter que fazer outros iniciais aleatórios Porque valeria mais a pena gravar um vídeo do zero E eu achei que seria mais interessante a gente continuar assim, né? Porque tava bem legal o começo O começo tava divertido E eu queria meu Carra Costa de volta Mas vamos fazer um encontro aqui E ver qual vai ser o nosso verdadeiro encontro dessa rota E é um Kakuna Eu quero meu Carra Costa de volta, velho Pô, eu não... Não Eu não tô feliz Eu quero meu Carra Costa de volta Eu quero meu Carra Costa de volta Eu tô bem decepcionado com a vida agora Mas vamos lá Eu vou tacar o Pokébola já, né? Porque é um Kakuna É um Kakuna Então, né? Já tá aí Obrigado Não vou nem pensar no nome dele Eu vou só... O nome dele vai ser... Ah... Eu não vou falar nada Esse é o nome dele Eu não vou nem... Não, eu vou treinar assim O Bidrill, ele dá pra... Dá pra ele ser um pouco útil Eu vou... Eu vou... Eu vou treinar ele sim Vamos colocar ele primeiro aqui Eu vou lá... Eu vou fazer o Switch Training com ele, eu acho Depois eu vou treinar ele Eu vou continuar ali Que eu quero ver se a gente consegue chegar em mais alguma rota E batalhar com os treinadores também Pra pegar um pouquinho de XP É sempre bom, né? Sempre bom Eu espero que o jogo não crache mais, né? Essa run que eu peguei agora Ela parece estar funcionando melhor A outra run tinha até um outro problema Acho que ela não tava ganhando XP Eu não tinha nem percebido na hora da batalha Mas essa aqui tava... Pegou Essa aqui eu consegui upar Então eu acho que essa run tá funcionando de boa Aqui ainda não batalha Mas também não me dá item Podia me dar algum item, né? Podia me ser útil Ó, tem Escorto aqui, tá? Mas eu não ia querer ter outro Escorto de novo, né? Nessa aventura Leaf Stone, opa Começamos bem Ah, vai aparecer o Alder aí, né? A gente nem chegou a enfrentar ele na outra série Porque ele é pós-game Infelizmente o Champion foi colocado pra pós-game Assim, é legal o final do jogo Eu gosto do End de você Enfrentar o N e depois o Getz E não enfrentar o Champion Mas é meio triste que a gente não enfrenta o Champion Na primeira zerada, né? A gente tem que fazer o pós-game Aí eu acho meio chato isso Mas fazer o quê? O final é legal Eu gosto do final no geral Bom, a gente vai conseguir fazer o encontro na próxima rota ali já Inclusive vai estar na hora de eu checar as natures e abilities dos Pokémon, né? Vamos abrir aqui o Sumari E vamos ver Vamos ver o que ele tem Brave Nature, o Kuta, hein? Aumenta o ataque e diminui o Speed É, não sei Não sei se isso é bom, não É um Kakuna E o Lugia tem Pressure Como sempre, Lugias tem Pressure O LG, né? Esqueci que eu não dei tal LG É, Special Defense e Ataque Qual é o ability? Calma É, tá O Lugia tá bom Eu acho que o Lugia tá bom Ele vai ficar bem defensivo Eu acho que ele consegue É, ele não precisa muito de ataque Os ataques dele são Special mesmo Então tá bem tranquilo Essa rota fica muito bonita aqui O que é isso aqui? Tem um buraco aqui Ok Essa rota fica muito bonita no Outono Olha isso Eu acho bem bonito que não fica assim Você batalha? Não Mas você batalha Vamos lá Primeira batalha contra Trainer aí Pegar um pouco de XP E já vê o que nos aguarda O Ido, olá Conseguimos nossa pré-evolução aí Ele só tem Harden Eu não vou treinar esse bicho, não Ah, eu vou fazer Eu vou fazer Switch Training nele Eu vou ficar trocando ele assim Pra ele ganhar XP Das batalhas do Lugia, mano Fazer o quê? Ah, eu quero que encontre o Carracosta Eu quero que ele faça o grande comeback dele Quero que ele retorne à vida Ah, que triste que arrancou um crashou, né? Bom Tá tudo corrigido aqui Essa vai funcionar Essa... Opa, é um fralhito Eu não tinha visto que era um fralhito Fiquei com medo agora Mas eu acho que a gente consegue se livrar dele de boa É, ele não tira nada Então, bem tranquilo Então, bem tranquilo Mas eu espero que o Carracosta apareça de novo aí Vamos torcer Vamos ser fede que o Carracosta vai voltar pra nós Fazer o quê? Vou parar de reclamar disso, né? Já cansou, né? Deve ficar reclamando do Carracosta Bom, já upou o nível Q Muito bom Sempre bom pra gente E... Pokébola Max Eller Bom, mais uma batalha Ah, já posso fazer encounter aqui, né? Aqui é rota 2 Não, é rota 2 É rota 2? Não Rota... É... Eu não sei Não é rota 2 Porque é rota 2 do lado do mapa Mas eu não sei qual é a rota também Melhor eu checar Pra ver se é realmente outra rota Eu tenho quase certeza que é Mas vai que não é Quem sabe A gente passou por uma cidade Não tem como não ser outra rota Ai, caramba Ah, eu sou flying De boa Eu tô com medo do quê? Tá acabando meus PP Eu vou ter que voltar lá no centro Pokémon Bom, ganhei a XP aí Bom, vamos fazer nosso encounter Da rota Seja qual lá for Não sei o nome Oh, oh, oh Opa Heracross Que Pokémon lindo Heracross é muito, muito legal Heracross é um Pokémon incrível Eu quero esse Pokémon na minha pare É fêmea Então eu não tenho nome pra isso Eu tenho um Air Ball Não mata Não mata Só não matar, né Se mata também Ah, beleza Acho que tá bom Eu acho que dá pra capturar sim Por favor, Heracross Fica aí pra nós Vai Fica Meu Deus do céu Heracross Por favor Coopera Meu Ferrou Ferrou de vez Obrigado 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 Heracross Heracross Eu não tenho nome Eu não tenho nome pra Heracross Yes Não tenho nome Não tenho nome pra ele Será que Será que cabe Cabu Terimon? Eu vou Eu vou tentar Eu vou tentar ver se cabe Cabu Terimon Vamos ver Opa Não, não é D É B Cabu U T E Ah, fica Cabu Terimon Cabu Terimon Ah Cabu Eu vou Cabu Terimon Cabu Terimon Vai ficar Cabu Terimon Pra não fazer referência A concorrência Cabu Terimon Eu não sei É um nome estranho E Fazer o que? É um Heracross Qual que é a rota aqui? Qual é o nome da rota? Rota 20 Rota 20 Vamos saber qual é a rota Bom Por aqui não tem encounter Né? Na cidade Não tem nem como fazer Surf futuramente Então Ruim Fazer o que? Então Temos 3 Pokémon Temos 2 insetos E um Lugia O Lugia tá bom O Heracross Tá bom também Porque eu adoro Heracross E Essa coisinha aqui O cu Ele vai sair daqui O mais cedo possível Assim que eu não Opa, item não Ele não tem item Não Por que eu fui ali Dá pra olhar No Eu quero ver o Sumer Eu tô tendo dificuldades Para ver o Sumer Bold Nature Diminuiu o ataque Ah Ruim Mas fazer o que? Fazer o que? Tackle Attack Lear Endure Tá Nenhum ataque Stab Ainda Mas no futuro Nenhum Pokémon meu Tem ataque Stab Nenhum deles tem Stab Então Eu não quero Eu não sei quanto tempo Tá esse episódio Já que eu tô dividindo Em duas gravações Eu não lembro quando Tava a outra Mas acho que já deve Tá um tempo bom Acho que já deve Tá um tempo bom Ó, tinha Skorupa Aqui também Skorupa é um Pokémon legal E seria outro inseto De qualquer jeito Bom Ah, aqui tem batalha Contra o rival Então eu vou encerrando Por aqui No próximo episódio Eu vou batalhar Com o rival Eu vou upar um pouquinho O Heracoros Vai ter uma mini Grinding Montage Porque eu quero Eu quero usar ele Na batalha E level 3 Eu acho que é um pouco Perigoso Vou tentar deixar Todo mundo ali Pro level 6 7 Que aí eu fico Mais tranquilo Então eu já salvei Aí, né Então deixa o like Se gostou Se inscreve no canal Pra continuar acompanhando Os vídeos Também com a Facecam Não esqueça de comentar Se você prefere Que eu jogue assim Olhando pra cá E olhando pra vocês De vez em quando Ou se eu jogo Olhando pra cá Que eu consigo ver Pelo programa de gravação E eu fico reto aqui Pra mim tanto faz Eu me sinto confortável Nas duas posições Então vocês escolhem aí Qual é a posição Que vocês acham Mais interessante Pra eu ficar Na hora de gravar Os vídeos com Facecam Então eu abriendo a gente aqui É isso aí galera Falou!